E aí, gente! Nós somos do canal Espelho Meu e hoje fizemos um vídeo falando sobre modelo comercial e modelo fashion. Você sabe a diferença? Demos todas as dicas pra quem quer começar na carreira de modelo, mas nem sabe por onde ainda. Pra assistir o vídeo completo, só clicar aqui em cima ou no link na descrição. Um beijo e vejo você lá!